Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado todo dia de manhã aqui nós temos abertura de mercado. Um bom dia para todo mundo do Investir com Sim. São 8h36 da manhã do dia 7 do 6 de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Amanhã nós temos feriado, então hoje um dia deve ser mais tranquilo. Isso dito, fechamento de ontem bem positivo. O volume misto, alguns ativos com volume bem positivo, acima da média, outros com volume abaixo. O destaque para subidas acima de 6%. No portfólio a gente tem MRV com 8,35%. Guararapes 6,10% de evolução no preço. Zemp 8,13. BR Partners 7,06. A via do JP Morgan lá, que foi recomendada negativamente com crescimento de 6,64%. E menção honrosa para as duas juniores do portfólio. As entrantes recentes, a Azul com 10,5% de subida. E a Açaí com meros 14,7% de subida. Acontecimentos. Vemos a continuidade do Boa China agora com a rouba em queda em São Paulo, que é um indicativo de redução bem específica ao setor de exportação ali, especialmente a Minerva. IGPDI de ontem era de fato o divulgado pela Investing.com, de 2 e alguma coisa negativo, deflacionando. A queda bem maior do que eu esperado, que indica a continuidade do arrefecimento da inflação, ainda de forma paulatina, mas positivo que seja a continuidade do arrefecimento, não o crescimento. Oncoclínicas avaliando a possibilidade de fazer um follow-on e a mercado captar tanto oferta primária quanto secundária, o que significa dizer primária captando novo, aumentando o tamanho da operação. Então eu emito ações novas que não eram de propriedade de ninguém para aumentar a capacidade de investimento, o dinheiro vai direto para o caixa da empresa. e secundária são sócios atuais liquidando, vendendo um pedaço da participação que eles têm, de modo que não gera valor para a empresa, aquele tipo de coisa. Isso tudo explicado no básico da Bolsa, a gente tem nas playlists aqui do canal, a gente tem lá para o final, imagina, a playlist, o básico da Bolsa, que vale a pena dar uma olhada justamente para pegar esses conceitos de oferta primária, secundária, tipo de ação e por aí vai. Qualquer coisa também estou sempre no Insta. Forte queda nas exportações chinesas, nada grave, ultrajante, nem nada, mas é um indicativo da continuidade do arrefecimento econômico global que a gente vem comentando. Se eu tenho menos demanda, menor demanda pela exportação da China, que é um país que é responsável por uma parte considerável do comércio internacional global, sinal de que outras economias estão um delta mais fraca, e é justamente por isso a redução da demanda. Lembrando que amanhã é feriado. Ativos que eu estou observando mais de perto, a gente tem soja 3, mega ômega energia e a Fleury, isso tudo com base no fechamento de ontem. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, embora que tenha mercado. Mais tarde a gente tem análise, e a gente deve ter análise, análise, análise direto como sempre. Valeu galera, beijão!